E aí pessoal, beleza pura? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E aqui hoje nós estamos com o Fedora 23 do Linux. E eu gostaria de compartilhar aqui um pouco da experiência que eu estou tendo aqui com o Fedora 23. A respeito da instalação e para deixar ele de uma maneira que o sistema fique apto para instalar e remover programas. E esteja funcionando todos os seus drivers, pelo menos os drivers principais para que possam ser executados o áudio. Os arquivos de mp3, o driver de vídeo e alguns outros programas. Ok? Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de passar aqui umas dicas a respeito aqui da instalação do Fedora 23. Eu estou utilizando a versão 64 bits e é o Fedora Workstation com a interface do Gnome. Aqui no Fedora é uma distribuição que tem como padrão, pelo que eu entendi aí, como padrão ela tem a interface gráfica Gnome. Ela tem também outras distribuições, outras ISOs, Live ISOs, como se fala, eu não sei direito ainda, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Que vem com outras interfaces gráficas, vem o Cinnamon, o XFCE, LXDE, o KDE e entre outras interfaces aí. Mas a padrão é o Gnome. E também dizem que a interface mais pesada, que consome maior quantidade de memória RAM é o Gnome. E eu acredito que seja verdade mesmo. Porque a memória RAM aqui nesse sistema está consumindo com uma quantidade um pouco alta. Ok? Então, com esses breves comentários aqui, com essa breve descrição aqui do meu sistema, da versão dele, eu gostaria de passar aqui algumas dicas que eu consegui encontrar aqui durante a instalação e a configuração aqui do meu sistema. Então, um dos sites que eu achei que passou umas dicas interessantes aqui, entre muitos que eu encontrei aqui, pesquisando sobre o Fedora, foi esse aqui do Duelinux, que ele passa umas dicas falando o que fazer após instalar o Fedora 21. E essas dicas também funcionam aqui pelo Fedora 23, e acredito que servem para o 24, 25 e 26. E aqui ele passa o seguinte, ele passa uns comandos para você instalar alguns repositórios, que vão acrescentar os codecs de áudio e vídeo, que, primeiro ele fala para você fazer a atualização do sistema, e depois ele, depois que você, tudo pelo terminal, tá? Ele passa aqui os comandos para você fazer a atualização dele para o seu Fedora, e ele vai verificar se tem alguma atualização, se tiver ele já faz, e, feito isso, ele dá aqui um comando para adicionar alguns softwares importantes, que tem os codecs de áudio e vídeo, e tem um cachorro latindo aqui, que é uma maravilha, maravilha, maravilha. E depois ele passa aqui o Google Chrome, que ele dá uns comandos aqui para instalar, e eu não consegui instalar o Google Chrome nem através de terminal, nem através do latido do cachorro, que tá latido aqui, filha da mãe. E, então, nem pelo terminal, e nem por baixando o Chrome do site, não consegui instalar o Chrome, mas também não tá fazendo falta nenhuma, porque podemos instalar o Chromium, que é, para mim, a mesma coisa, não vejo diferença nenhuma, para mim, em termos de uso, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Ok? Então, mas talvez aí no seu Fedora dê certo, esses comandos, tem os 64 bits e tem os 32 bits, ok? Mas o mais importante mesmo seria esse comando aqui, que são os codecs de áudio e vídeo, e depois alguns programinhas aqui, o flash, e eu instalei todos. Você vai instalando aí, mal não vai fazer nenhum para o seu computador, tá? São tudo comandos básicos, aplicativos que essenciais aí, para que o Fedora rode de uma maneira razoável aí no seu PC. Ok? Aí depois, no final aqui, ele dá uns comandos para remover algum pacote, se você quiser, os comandos no terminal do Fedora são um pouquinho diferentes aí do Ubuntu, para quem está acostumado, e é um pouco diferente também do Mageia, e ele tem aqui o sudo, ao invés de apt-get, ele usa i1, mas também em umas versões, ele está dando aqui da versão 21, mas em algumas versões, pelo menos na 23, aqui em diante, ele usa o sudo dnf, no lugar do i1, é dnf, que é o comando para instalar, mas dependendo os pacotes que você tem instalado no seu Fedora, ele talvez aceite o comando i1 também. E é isso aqui, essas aqui são as primeiras dicas que eu dou, assim que você instalasse o Fedora. Por que é importante instalar isso? Porque o Fedora, eu testei aqui a versão do Fedora 24, e no Fedora 24 eu testei todas as versões, só que eu não configurei nenhuma delas, eu só tentei acessar os programas básicos. E no Fedora 24 eu não consegui acessar os arquivos de MP3, porém, ao acessar vídeos no YouTube, o som estava saindo normalmente, mas os arquivos de MP3, ele não funcionava. E aí eu achei que fosse por causa da versão, então eu testei o Fedora 24 com o Gnome, com o KDE, eu baixei uma ISO de quase 4GB, que é para game, uma ISO do Fedora game. E também não funcionava o MP3. Aí, eu falei, deve ter algum problema nesse Fedora 24, aí eu peguei e baixei o Fedora 23. E estava dando o mesmo problema, ele não aceita, você coloca para rodar o arquivo de MP3, e ele fala que está faltando um Gstreamer, ou então um tal de MPEG1. E mesmo baixando lá no gerenciador de aplicativos dos repositórios do Fedora e do Gnome, ele instalei um monte de pacotes lá de Gstreamer, de áudio e tal, e não funcionava. E, graças a esses comandos aqui, foram instalados os codecs que estavam precisando aí, estavam fazendo falta para que os MP3 fossem tocados. Ok? E acrescentando esses programas, esses comandos também, algumas melhoras aí, lá na central de aplicativos, ocorreram. Por exemplo, aqui a central de aplicativos, aqui, essa aqui é a central de aplicativos do Gnome, aqui no Fedora. Eu digitava aqui, por exemplo, eu queria instalar o Clementine. Clementine. Aí eu digitava aqui, ele nem aparecia. O Clementine, agora ele está um pouco lento, porque a minha internet está sendo utilizada por outra pessoa aqui. Então, eu digitava o Clementine, agora ele está aparecendo certinho, ele está até instalado. Ele não aparecia aqui no aplicativo, de software do Gnome. Depois que eu instalei aqueles comandos, lá pelo terminal, ele passou a aparecer. No entanto, aliás, deixa eu refazer aqui, o Clementine não aparecia aqui. Assim que eu instalei o Fedora 23, eu fiz as atualizações, aqui nessa parte aqui do aplicativo de software. Assim que você instala o Gnome, você vem aqui em atualizações, ele vai aparecer para você, uma lista, com em torno de 900 megabytes, para baixar, de atualizações, são uns 800 pacotes aí, você atualiza eles. Aí, então, aí sim, passou a aparecer aqui o Clementine para mim. Tá, beleza, o Clementine aparecia. Só que, ele aparecia, e eu instalava, ele dava erro, ele instalava, mas não instalava. Sabe, ele dava um erro na hora de instalar, e não funcionava. Aí, depois que eu instalei aqueles pacotes, que eu indiquei, que eu recomendei ali, do site do Linux, aí sim, aí, o Clementine, continua aparecendo aqui, mas, desta vez, ele instalou, e passou a funcionar. Então, essa aí é uma dica importante, que eu acho, para quem vai instalar o Fedora, e é iniciante aí no Fedora, assim como eu, ou iniciante em Linux. Ok, vai lhe poupar bastante, tempo aí, porque, até eu descobrir isso daí, eu instalei, eu achava que era o problema na versão, na ISO, que eu tinha baixado, mas o problema não era na ISO. O Fedora, pelo que eu vi, é assim mesmo, ele vem, ele vem meio pobre de pacotes, de codecs e plugins. Ele vem, vem aí, para você, você tem que, instalar, muitas coisas, que seriam para ser básicas, no sistema, reconhecer um MP3, por exemplo. Certo? Então, essa aqui é a parte, uma das partes das dicas, que eu gostaria de passar, que são importantes. Então, feito isso, o seu MP3, os seus vídeos, passam a funcionar naturalmente. E aí, uma outra dica importantíssima, que eu achei aqui, que também eu pastei bastante, aqui no Fedora 23, e no Fedora 24 também, é que, assim que você instala o Fedora, ele não vem com o driver de vídeo, da sua, o driver proprietário, e ele nem te dá, se você digitar lá, no, aqui no, aplicativos, de, aplicativo de software do Gnome, digitar aqui, NVIDIA, ele não aparece, ó, ele nem aparece, nem agora, nem depois que eu fiz, todas aquelas instalações. E aí, o que que eu fiz? Eu procurei, na internet, ver se encontrava, como instalar, o driver da NVIDIA, aqui no Fedora 23. Então, eu encontrei diversos sites, tanto em português, como em inglês, e, todos eles eram parecidos, você, você instala os comandos, pelo terminal, e, depois, você reinicia, o computador, o computador, depois, coloca mais alguns comandos, reinicia o computador, depois, tem que configurar o GRUB, que é o, o gerenciador de boot, do Linux, e, é muito complicado, e, eu achei, eu falei, nossa, e se instala, 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 e, depois, às vezes, não dá certo, às vezes, tem um comando diferente, e, ele fala pra você, abrir uma, o GEDIT, pra acrescentar alguns textos, lá, e, salvar, sabe, é, não, não, não precisa nada disso, não precisa nada disso, só pra quebrar a cabeça, é, por um lado, é bom que aprende a fazer algumas coisas diferentes, mas, não, não precisa ficar, fazendo todo esse monte de processos aí, então, eu, o que aconteceu, eu não consegui instalar pelo terminal, fiz, fiz lá, coloquei comando, e reiniciava e tal, não consegui, apesar que eu sou meio leigo aí, né, mas, pra quem manja um pouco aí, um pouquinho mais, já deve conseguir fazer por esse, através desse processo, então, pesquisando aí, eu encontrei um site, onde a pessoa indicou esse programa aqui, chama-se, Easy Life, Easy Life, ele é um pacote, que, é um, um pacote de, de, programas que ele oferece, ele oferece diversos, recursos aí, pra você instalar no seu Fedora, os recursos, seriam os recursos básicos, que é, codecs de, áudio, vídeo, o Skype, o Chrome, e a, e os drivers da NVIDIA, ok, então, aqui o Easy Life, aqui é o site dele, não, não é o site dele, aqui é um site que está hospedando, aqui, tem várias versões, aqui do, do Easy Life, ele vem desde a versão do Fedora 8, e vai até a versão 25, no meu caso, eu estou utilizando aqui o Fedora 23, então, eu cliquei aqui, e aí nós temos duas opções, tem o, no Arc, e o SRC, os dois, ambos são RPM, então, assim que, é só você clicar aqui, que ele já vai baixar o arquivo pra você, e assim que baixar o arquivo, ele vai vir aqui pra sua pasta, vou clicar aqui, vamos clicar, cliquei, ele vai direcionar pra outra página, e aqui ele começa, fazer a contagem regressiva, e vai fazer o download do arquivinho, é um arquivo muito pequeno, aí já está concluído o download, ok, abri a pasta aqui, aqui é a pasta de downloads, e o Easy Life, está aqui, já está, já tinha baixado aqui, morreu para a lixeira, e assim que baixou aqui, esse arquivo, o Easy Life, é só dar dois cliques nele, que ele vai instalar pra você, às vezes demora um pouquinho pra instalar, mas ele instala, tá, não tem, ele funciona corretamente, ok, feito isso, ele vai aparecer aqui pra você, no, aqui no, peraí, deixa eu encontrar o ícone dele, está aqui, Easy Life, aí ele apareceu, ou então você digita aqui, no pesquisar, Easy, também ele aparece aqui, Easy Life, você clica nele, ele vai abrir, ele vai pedir sua senha de administrador, você digita, e pronto, ele vai abrir aqui, uma janelinha, com todos os programas que ele tem, pra instalar pra você, aqui ele está tudo em português, aqui tem os codecs, justamente os codecs que faltam, pra tocar os áudios aqui no Fedora, então, aí é só você ir assinalando aqui, todos que você quer instalar, DVD TOL, desktop, para criar ícones, tem umas ferramentas aqui, que eu nem cheguei a usar, tem fonte, Java, e aqui, mas os mais importantes, que eu acho, é esse aqui, codecs, e esse aqui, NVIDIA, aqui tem o driver, tem as versões, e tem a versão, tem três versões aqui, a versão 304, 340, e a versão atual, então, você coloca aqui, você pode selecionar todos, eu instalei todos, para ver como que era, e, aí, assim que você instala, o seu, aí é só você reiniciar, o seu, Fedora, que ele, você, assinala as janelinhas, clique em ok, que ele vai instalar, e, aí é só reiniciar o Fedora, que o driver de vídeo, vai ficar instalando para você, o meu está aqui, NVIDIA Server, aqui você configura, aqui ele está, mostra que é o Linux 64 bits, a versão do meu driver, é 340, e aqui ele fala, na descrição, a Fedora Project, tal, é isso aqui, e aqui você configura ele, então, feito isso, o Fedora, já passa a, a imagem do Fedora, já melhora, aí, uns 80%, porque tem uma imagem, bem fraquinha, aqui na, na área de trabalho, se você clicar com o botão direito, aqui tem a configuração, de exibição, e aqui, só clicar aqui nessa telinha, que vai mostrar, a resolução da tela, o Fedora, ele, por, por padrão, ele vem aqui, essa versão pelo menos, ela vem por, no máximo, ele vem configurado em 1024x768, e aí, ele não te dá outras opções, assim que você instala o driver de vídeo, da sua placa, de vídeo, ele já, ele já expande aqui, e você pode configurar, conforme a resolução do seu agrado, e, funcionando certinho, beleza, e os mp3 tocando, tudo certinho, ok, e aí, uma coisa, isso aqui são as dicas principais, assim que você instala o Fedora, o Fedora 23, e serve para o 24 também, acredito, e, para instalar o Fedora aqui, é rapidinho, tanto a versão 23, 424, é em torno de 10 minutos, você instala, o mais demorado mesmo, é para fazer as atualizações, que é em torno de 900 MB, e, para instalar os drivers, de vídeo, de áudio, através desses programinhas, desses macetes, que eu passei aí, vai ficar muito mais fácil, também, vai ser muito mais rápido, e tranquilo, para instalar, para deixar seu sistema, rodando bonitinho, certo, e, para ir também, na hora de, instalar o Fedora, o, o, Gpart, chama-se, o, o, o programa, de fazer as partição, do HD, para você instalar o Fedora, também é fácil, é simples de utilizar, tudo em português, a única coisa, que não vem em português, aqui, que eu notei assim, que, normalmente vem, em português, mas, aqui no Fedora 23, vem em inglês, foi o Libriops, o Libriops, veio em, é a versão 5, que eu estou usando aqui, estava em português, mas, aí, eu já até fiz um vídeo, para quem quiser dar uma olhada, é só colocar um comandinho, lá no terminal, dar um enter, pronto, o Libriops vai ficar em português, 100%, português Brasil, e tem lá, também, a opção de, português Portugal, ok, então, esse daí, é um, uma outra, um outro probleminha, no Fedora, né, então, é isso, e aqui, a interface dele, ele vem sem, aqui, você não tem a opção, de colocar as pastas, na área do trabalho, né, mas, assim que você, instala, alguns programinhas, aqui, ele vai te dar, essa configuração, que, ela se encontra, entre uns, aqui, nesse, utilitários, aqui, ferramentas, isso aqui, se eu não me engano, ele não vem instalado, não instalei, no, nativamente, aqui, nessa versão, do Fedora, e essa, é uma configuração, do Gnome, e aqui, você pode ativar, aqui não, aqui é para ativar o tema, você pode deixar o tema escuro, ou o tema claro, isso aqui, eu vi também, em, no, no, no Magéia, funciona a mesma coisa, esse, para quem autorizou, já o Magéia, e o Gnome, é a mesma coisa, as mesmas, as mesmas opções, que tem lá, vai encontrar aqui, então, aqui tem a opção, colocar, aqui no relógio, aqui em cima, no calendário, você, coloca a data, mostrar segundos, e aqui, as opções, digitação, energia, espaço de trabalho, que está com o dinâmico, extensões, e você pode configurar, aqui, a aparência do Gnome, as janelas, teclado, mouse, área de trabalho, área de trabalho, você pode ativar aqui, aí vai aparecer aqui, a pastinha, a lixeira, tudo aqui na pasta de trabalho, e os atalhos, aqui, você quiser, então, através desse, desse programinha, que chama-se, Gnome Tools, Gnome Tools, alguma coisa assim, certo, então, eu acredito que é isso, eu vou desativar aqui, e também temos a opção aqui, de deixar, de ele mostrar, lá embaixo, janelas, fontes, extensões, espaços de trabalho, não é isso, energia, digitação, barra superior, mostrar, localização, tela de bloqueio, plano de fundo, touchpad, mouse, chave, mostrar as fontes, janelas, escalas, barra, botões da barra de título, aqui, os botões, minimizar, maximizar, então, isso aqui não é tão importante, isso aqui então, você pode configurar, e colocar, pode colocar uma barra aqui embaixo, também, eu esqueci o lugar que ela se encontra, mas a opção está aqui, eu só não me lembro, em que lugar que ela está, eu acho que é isso aqui, pronto, achei, window list, chama-se, aqui então, aparecem as janelas, você pode minimizá-las, que elas vão aparecer aqui, e tem essa opção, tem essa barrinha do lado aqui também, eu vou desativar aqui, porque eu gostei mais do gnome, assim, sem essa barra lá embaixo, deixo só essa barrinha aqui, se eu quiser acessar, eu só venho aqui nesse cantinho, ele vai aparecer todas as janelas, que eu tenho aberto, aqui nesse espaço de trabalho, ok, então, essa aqui é uma ferramenta de ajustes, aí pro gnome, bom, e é isso, o gnome aqui é bem, basicão mesmo, é o gnome, 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 gnome 3.1, uma coisa assim, versão 3.1, não sei, por aí, versão 3, e tem essa barrinha aqui, que eu achei bacana, eu acho que eu não tinha, eu não tinha reparado nessa barrinha aqui, em uma geia, pelo menos, não, parece que não tinha, você pode deixar ela fechada assim, ela fica escondida, você vem aqui, aparece, e aqui fica alguns programas, não é todos que ficam aqui, nessa, nessa barrinha aqui, que fica uma barrinha de tarefas, onde minimiza os programas que estão abertos, ok, e uma coisa importante também, então, além daqui, aqui no Fedora 23, aqui você vai encontrar todos os programas, que tem disponíveis, para instalar aqui, todos os aplicativos, e aqui está tudo separado em categorias, aqui está o Gimp, o Gimp não vem instalado no Fedora 23, mas aí você tem que instalar ele, ele se encontra aqui nos repositórios, se não me engano, está aparecendo aqui uma baita, uma propaganda gigante, ele está aqui, aqui então, logo que você abre, ele vai aparecer aqui, um programa em destaque, e aqui uns ícones menores, com outros programas em destaque, e aqui embaixo, temos as categorias, que é ciências, educação, escritório, áudio, vídeo, utilitários, gráfico, entre outros, assim que você clica em um deles, ele vai aparecer aqui, mais um monte de subgrupos, que aqui são os destaques, aqui são todos os programas, e aqui depois ele vai separando por categorias, acesso remoto, bate-papo, clientes, e-mail, e vai indo aqui, navegador web, ele te oferece aqui o chromium, e o opener, e tem um Tor também, que é para você navegar aí, quem gosta de navegar naquela, web obscura lá, esqueci o nome daquela lá, então, para você navegar com o IP, invisível, aí, pela rede, ok, então, deve ter alguma outra coisa aqui, que deve ser navegador também, mas eu não conheço, e, P2P, para você, o transmission, não vem instalado, não vem instalado quase nada, então, aqui são as categorias, são muitos, muitos programas, muitos aplicativos, dá para se divertir aqui, jogos, aqui tem um monte também, emuladores, estratégia e tal, ok, então, esse aqui, é o aplicativo, software do Gnome, onde você, pode, instalar, seus programas, aqui são, e remover também, se quiser remover, é só vir aqui, e clicar, que ele vai remover, aqui são todos os programas, que eu tenho instalado, e aqui são as atualizações, disponíveis para o sistema Fedora, já que eu fiz todas as atualizações, que tinham, agora, depois disso, ele passou a oferecer, para mim, o Fedora 25, então, é só clicar aqui, ele baixa, e vai atualizar, o Fedora meu, 23 para o 25, nem preciso instalar, uma nova ISO, ele já dá, essa, a nossa preferência, para você, mas, eu não vou atualizar, ok, aí vai, se tiver, se tiver curiosidade, de baixar, para ver como é que fica, ok, então é isso, apesar que também, eu acho que, só eu que estou instalando, o Fedora 23, no ano 2017, tem o que estou no Fedora 26, 27, aqui, não sei, difícil nem, querer baixar o Fedora 23, deve ser meio assim, curioso, que nem eu, para querer, instalar a versão antiga, e tal, beleza, então, aqui é o central de aplicativos, do Gnome, e depois, nós temos aqui, temos os programas, mais da metade aqui, eu já, fui eu que instalei, metade, pelo menos, metade dos programas, que estão aqui, eu instalei, ele vem com pouquíssimos programas, e aqui, uma coisa muito interessante, que eu encontrei, no, Fedora, é esse, U Extender, que ele também, é uma central de aplicativos, e essa aqui, seria a central de aplicativos, do Fedora, seria isso, é, aqui, a minha pergunta, eu não sei, não sei, eu penso que sim, né, e essa, a central de aplicativos, é um pouco diferente, dessa última, que nós vimos aí, que é a central de aplicativos, do Gnome, essa central, assim que você abre ela, ela faz a atualização, já dos pacotes, que tem disponíveis, online, e, ela está atualizando aqui, né, acho que já acabou, e aqui, nós temos as opções, que ele fornece, para você, encontrar, os seus programas, e tem essas opções, aqui também, tem algumas preferências, para você, instalar os pacotes, e procurá-los na rede, e, aqui, visualizar pacotes, repositórios, histórico, e, eu não cheguei a mexer aqui, eu nem sei se tem necessidade, de mexer nisso, o nome do programa é, EU Extender 3.0.17, tá, então vamos lá, aqui nós temos o seguinte, começando por aqui, executar ações padrões, que são, essas opções, que ele dá para você, aqui, as categorias, grupos, todos, instalados, disponíveis, e atualizações, e aqui tem a barra de pesquisa, se você quiser procurar um programa, por exemplo, eu quero procurar aqui, o, Skype, e dar um Enter, ele vai mostrar para mim aqui, o Skype, ele vai mostrar esse Skype 4.3, e vai mostrar para mim também, o Skype 8.9, eu instalei esse aqui, esse aqui eu instalei, mas não funcionou, e esse aqui, eu baixei direto do site do Skype, e instalei, e funcionou, tá, então as vezes você vai baixar um programa aqui, e ele não vai funcionar, isso daí, não sei por que acontece, mas depende da versão do Linux, dar essa confusão aí, esses erros, tá, então aqui eu digitei, tem a barra de pesquisar, se você quiser encontrar algum programa, porque as vezes a gente vai ficar navegando aqui, um por um também é difícil, então para agilizar o processo, tem a barra de pesquisa aí, e aqui, então, aqui em atualizações, ele vai mostrar se tem alguma atualização disponível, para algum programa, algum pacote, ou para o sistema, aqui no meu caso não tem nenhuma, já está tudo feito, tudo, atualizações em ordem, e aqui disponível, ele vai mostrar todos os pacotes, que tem disponíveis, para você baixar, que é uma lista gigantesca, e ele está fazendo aqui, pronto, estou terminando, caramba, como demora, eu estou, não sei se está demorando, é eu que estou com pressa, então beleza, aí, aqui tem uma lista gigante, eu vou até baixar aqui, pela barrinha, é muito, ele vai para a ordem alfabética, e depois nós temos, a opção, de encontrar aqui, os programas que estão instalados, podem ver que eles estão todos, os instalados, estão todos em verde, e eu posso desinstalá-los também, é só clicar aqui, no ícone verde, no quadradinho aqui, e depois clicar aqui embaixo, em aplicar, ele vai desinstalar o programa, que eu selecionei, e depois aqui ele vai mostrar, aqui ele mostrou os disponíveis, aqui em instalados, e aqui ele vai mostrar todos, tanto o instalado, quanto os disponíveis, para a instalação, pode ver que ele vai misturar aqui, uns escritos em verde, com uns escritos em preto, veremos aqui, descendo um pouco, nossa, não tem nem um em verde, ah tá, aqui é um em verde, esse está instalado, e para instalar aqui, é só clicar também, clicou aqui, aí clica em aplicar, ele vai baixar para você, e já instala, não precisa fazer mais nada, depois é só acessar o programa, e tudo certo, ok, então aqui, essa foi a parte aqui, dos pacotes, esse primeiro ícone aqui de cima, aí depois nós temos aqui, ações pendentes, que eu não sei para que serve, se tem algum programa, que está baixando, que não sei, e depois nós temos aqui, os repositórios, aqui o que são isso aqui, aqui eu acredito, que sejam os servidores, por onde o Fedora, vai fazer, vai baixar, tanto os programas, quanto as atualizações, e aqui, existem mais servidores, para se procurar, então sempre que eu me conectar, com esse servidor aqui, ele vai buscar, aliás, com o Ion Extender, ele já vai acionar, automaticamente, todos esses servidores, que estão instalados, e vai listar para mim, os programas, e as atualizações, que estão disponíveis, e caso, você queira, aqui, assinar, esses outros servidores, aqui, você pode, no entanto, tomar cuidado aqui, porque, esses servidores, que não estão assinalados, eles, alguns deles, eles não são seguros, as atualizações, e os programas, porque pode ser, versão de teste, então, versão, normalmente, é a versão de teste, né, que, ou então, versão muito nova, ou então, ou então, uma versão que pode dar conflito, com, alguma outra coisa, então, se você quiser, assinalar eles, ele vai buscar também, atualização nesses servidores, mas, eles não são tão seguros, quanto esses, que estão listados aqui, já, que vem configurado, é, nativamente, no programa, ok, então, aqui é a parte de repositórios, e seus, é, eu sempre esqueço a palavra, aqui, e os seus servidores, aqui, ok, e aqui, nós temos o histórico, do, 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 do que foi baixado, aqui, acho que, de todos os programas, que eu baixei até o momento, e aqui, nós temos a saída, e eu não sei, não, não sei do que, o que é isso aí, certo, e aqui, bom, tá faltando uma coisa, aqui, que eu não tô me lembrando, o que que é, todos, instalados, não, 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 disponível, também não, o que que era mesmo, não, tem um negócio bacana, aqui, hum, peraí, ué, não, tá aparecendo aqui, não, tá faltando aqui, tá faltando, vou fechar, e vou abrir novamente, ah, agora apareceu, tava faltando isso aqui, categorias e grupos, não sei por que raio sumiu, bom, mas vamos colocar aqui grupos, aqui no grupos, ele também te dá, ah, os pacotes, dos programas, pra baixar aqui, separado aqui, por, categorias também, mas é um pouco diferente, aqui tem aplicações, aí você clica no maisinho aqui, vai aparecer todos os, ah, os tipos de aplicações, diferentes aqui, pra você instalar aqui no seu Fedora, então aí tem gráficos, internet, jogos, é tipo lá, o do Gnome, que aparece tudo separadinho, por categorias, e aqui tem o sistema básico, que são ferramentas pro sistema, aqui tem os ambientes gráficos, eu instalei aqui o ambiente, eu instalei o Cinamon, é, dá pra você colocar outras interfaces gráficas, né, eu instalei aqui, o Cinamon pode ver que vai aparecer tudo em verde aqui, tá tudo instalado, só que aí, é o seguinte, você instala, aí depois você reinicia o sistema, lá no login, ele ia, o certo era dar a opção, ia aparecer um ícone lá, pra você clicar e escolher a interface gráfica, que você quer iniciar, com o seu Fedora, só que pra mim não tá aparecendo, não aparece, eu instalei aqui o Cinamon, eu instalei, o que mais, eu instalei aqui de ambiente de trabalho, aqui, é, aqui é conteúdo, desenvolvimento, pra você instalar aqui, parte de servidores, e então, de desenvolvimento de sistemas, e etc. É, aqui é o ambiente gráfico do Gnome, aqui você pode adicionar algumas coisas, a interface do Gnome, e depois então, aqui tem o KDE, você pode instalar o KDE também, interface gráfica dele, aí tem o LXDE, tem o LXQT, o ambiente, eu tenho o MAT, aqui é pra servidores, apesar que existe uma versão do Fedora, que é, pra servidor, especificamente, e depois tem esse ambiente de trabalho sugar, que eu não conheço, nunca usei, eu instalei também, mas não consegui utilizar, e finalmente aqui, tem o ambiente de trabalho XFCE, e o ambiente de trabalho é um pouquinho mais leve, enfim, eu instalei eles aqui, eu instalei, acho que, uns dois, umas duas interfaces gráficas diferentes, e reiniciei o sistema, e não apareceu a opção de, modificar a área de trabalho, ou a interface gráfica, era pra aparecer, não sei por que que não tá aparecendo, não sei qual é o problema, não descobri, tentei instalar pelo terminal também, não deu, não deu resultado nenhum, então é isso, mas, é bacana aqui as opções, né, tirando os bugs, aí, eu encontrei, alguns bugs, aqui, que eu não gostei, mas o, o Fedora tá rodando legal, tá aqui, rodando os navegadores, tô gravando o vídeo aqui, o driver de vídeo, tá funcionando certinho, né, apesar do sistema vir aí, faltando um monte de coisa, básica, que eu acho que não seria legal, né, isso daí vai assustar, quem, pra quem é usuário novo em Linux, é, se, se, se o pessoal da Linux, é, quiser agregar novos usuários, eles vão ter que, melhorar isso daí, né, eu, na, ao meu ver, o Fedora, era um, é, seria uma, uma distribuição, é, popular, e quando é visto como, se for popular, seria pra ser prático e fácil, né, tendo todos os, com, as configurações básicas aí, pro usuário, né, e não é o que acontece aqui, no Fedora 23, e nem no Fedora 24, você tem que ir lá, botar na internet aí, pesquisar, e instalar, muita coisa, então, o Fedora deixa a desejar aí, é, na sua configuração básica, e, também, é, ele tá consumindo muita memória, RAM, né, então, aqui, pelo menos, na interface gráfica do Gnome, agora, no momento, ele tá utilizando aqui, 2.2 GB, assim que eu instalei o sistema, ele tá, ele consumia 1.2, assim que iniciava, depois que eu fiz as, as atualizações, do sistema, ele passou a iniciar o sistema, com 1.6 GB, e agora aqui, eu tô utilizando, o que que tá aberto aqui, o meu gravador, de vídeo, e, o meu tocador de som, e o monitor aqui, do CPU, e tá consumindo 2.2 GB, então, isso aqui é muita coisa, é muita coisa, em relação às outras distribuições aí, como o Ubuntu, o Linux Mint, o Debian, e até o Mageia, eles utilizam muito menos, porque o Mageia, estava iniciando, com o KDS, com 660 MB de RAM, o Linux Mint, em torno disso, 800, então, eu não sei o que que, e esse aqui, e esse Fedora, não é uma versão tão atual, é uma versão de 2015, ela foi lançada, em novembro de 2015, né, e as atualizações dela, terminaram aí, eu acho que lá pra, em torno de dezembro de 2016, se não me engano, então, não é uma versão tão atual, aí, eu acho que, talvez as versões atuais, consumam até menos, né, memória, não sei se algum defeito, aqui, não sei, acontece, enfim, esse aqui é o Fedora 23, é, essas foram, essas foram as dicas aí, que eu passei, né, espero que tenham gostado, ele é bem, bem, é, ele é bonito, tal, fácil de utilizar, né, tirando esses, Paranauês aí, tá tudo certo, dá pra usar tranquilamente, beleza, vou ficando por aqui, então, agradeço, até uma próxima, e até mais.